O início do vídeo já começa assim, ó, essa queda linda aí, ó, olha aí, cara, aqui muito top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Então, o que você achou desse vídeo? Gostou? Compartilha, se inscreve nesse canal e é claro, né? Olha lá, vai no nosso TikTok lá, Juro Renda Direta, tá ok? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.